As primeiras acelerações de Cristiano Ronaldo à RTP, o melhor do mundo, o melhor em campo, marcou três golos, é um dos três jogadores a conseguir marcar em quatro mundiais. Isso para si vale o quê? Vale muito, é um trabalho de há muitos anos, sempre acredito em mim, trabalho para isso, mas obviamente quer frisar a resposta da equipa. Teremos a ganhar e depois estávamos em desvantagem no resultado, mas nunca virámos a cara à luta, fomos até ao fim e acho que o impacto é justo, Portugal teve boas oportunidades, Espanha teve o controle do posse de bola, mas acho que foi um jogo bem disputado e foi bom, foi bom para nós. Abra um bom caminho para um bom Mundial Português? Eu acho que sim, é que dá mérito à equipa, a equipa teve bem, sacrificou-se bastante e vamos acreditar até ao fim, foi apenas o primeiro jogo, jogamos contra uma das equipas favoritas, sabíamos que ia ser muito difícil, mas Portugal bateu-se bem e demonstrou que vai chegar até ao fim. Obrigado.